Olá meninas e meninos! Olá meninas e meninos, é nós aqui de novo. Estamos hoje numa quarta-feira, são 8h10 da noite, quer dizer, é, são 8h10 da noite, 20h10 minutos. E hoje nós vamos fazer uma receita que eu já tinha feito, essa receita no meu canal 1. Isso! Que era o meu antigo canal, que esse é um outro canal, né? Lógico, né? Não. Para de me zoar aí. Espera aí, deixa eu dar corda no cérebro. E essa receita é da minha amiga Marcia Labelli. Um beijo para Marcia Labelli. Beio! Para a Cinde Pamel. Sim. E para os piludinhos e todos mais, né? O que nós vamos fazer? Torta de... De... Repolho. Gente, torta de... Torta de repolho? Como assim? Eu fiz logo que ela ensinou lá num dos vlogs dela, no canal dela. Faz tempo. Você vai fazer uns 5, 6 anos já para fazer receita. Ela é muito gostosa. Ela fica super úmida e uma delícia. Eu vou fazer com ingredientes que eu tenho aqui. E vocês podem também usar outras coisas que eu vou dar dica. Eu estava conversando com a minha mãe lá, né? E ela falou para mim que essa torta é bem antiga e que eu nem... Nem tudo. Existia no mundo ainda. Porém. E ela fez um curso e disse que quando ela fez esse curso, que ela aprendeu essa receita também, eles faziam empadinhas. Hum! Né? E quem quiser também pode, em vez de fazer uma tortona, pode fazer empadinhas. Exatamente. Né? Chama empadinha de repolho. Então, fica aí para vocês. Então, bora. Lápis e papel na mão, porque essa receita é magnifiquérrima. Vamos. Gente, então vamos lá. Note os ingredientes dessa torta de repolho magnifiquérrimíssima. Uhul! Lembrando, alguns ingredientes eu não tenho. Então, eu vou fazer do mesmo jeito com o que eu tenho na minha casa. Isso aí. Nós vamos precisar de um prato de repolho fundo. É um prato desse daqui, tipo sopa, gente. Tá vendo? Bem cheio. Eu usei mais ou menos meio repolho, ralado. Olha, eu passei no ralador. É assim mesmo, tá, gente? Passa no ralador. Olha como ele fica bonitinho. Esse é o Lourinho cantando para vocês. É, vocês vão ter música ao vivo. Olha, um prato fundo cheio de repolho ou meio repolho. Uma cebola grande e um dentinho de alho que está aqui. Duas xícaras de farinha de trigo. Aqui, era para usar dois tomates. Eu não tenho tomate. Então, eu estou pondo um pedacinho, um dedo. De peito de peru. Tinha o que aqui? 100 gramas, né? Nem isso. Deu 110 gramas. Então, eu vou pôr o peito de peru. Quem quiser pode pôr calabresa, frango ou o tomate. Eu não tenho, então eu vou colocar. Quando eu fiz lá no canal 1, que a Marcela ensinou, eu também não tive o tomate. E eu coloquei a calabresa. Foi. Não mudou nada. Só mudamos o peito de peru. Também vai nessa receita, cheiro verde. Quem gostar de coentro, mas eu não tenho. Quem tiver, põe cebolinha, salsa, coentro, tá? Dá seu gosto. Três ovos inteiros. Isso. Uma coisa que eu mudei na receita. Vai um copo de óleo. Eu estou pondo meio copo de azeite. Em vez de um, eu estou pondo metade. Mas em vez de óleo, eu estou pondo azeite, tá? Isso aí. Duas colheres de fermento. Isso mesmo. São duas colheres de sopa de fermento para bolo. Isso. Pimenta do reino a gosto. Isso. Sal a gosto. Isso. Orégano a gosto. Agora vamos lá. Olha a dificuldade de fazer isso, gente. Olha esse periguito. Ele está cantando pra caraca. Bom, deixa eu já pôr o meu repulho aqui na tigela. É mais fácil. Olha só, tá vendo? É bastante repulho. É porque é ele que vai ligar. A gente liga, né, amor? Sim. É ele, o ovo, a farinha, tudo. Nós vamos colocar o pé de piru... Ah, o azeite é o último, tá, gente? É bem por último. Nós vamos colocar todos esses daqui. Olha que maravilha. Minha mão está limpa, então. Não tem problema. Os ovos. Vou pôr o sal. Tomando cuidado com o sal. Sim, muito cuidado. Pimenta. Ah, que maravilha. Quem quiser pôr, usar molho de pimenta, tá, gente? Se tivesse o cheiro verde agora, o tomate, era pra colocar agora, tá? Orégano. Olha o cheirão. Agora vamos mexer isso daqui primeiro. Olha, é desse jeito, tá? Ai, gente, eu fiz, quando eu fiz lá no canal 1, é muito gostoso. Muito bom. Eu achei que ficou uma inteira, isso aqui eu vou tirar. Essa, tira. Essa passou despercebida. Uhum. Olha. Ah, sabe que delícia? E eu decidi mudar a pão do azeite, tirando o óleo, né? Sim. Olha, agora eu vou pôr as duas xícaras de trigo. Isso é o espirro do Yano. Sim. Mas foi de leve. Aí, gente, o que acontece? O óleo, na realidade, é o que vai dar a liga aqui pra gente ter aquela massa pegajosa. Caso falte, em vez de eu pôr mais azeite, no caso, ali que eu tô usando azeite, eu vou pôr leite. Pra não usar tanto óleo aqui nessa receita. Mesmo azeite sendo mais recomendado, a gente não vai. Eu não vou pôr esse um copo que vai, então eu tô pondo o meio. Agora eu vou pôr todo. Tá vendo? E vamos ver se vai dar a liga molhadinha. Vamos ver se vai dar a liga. Se não der, aí eu ponho o leite. Mas esses meus ovos aqui eram bem grandes. Esse aqui é aquele tamanho grande. É o jumbo. É. Ficou uma massa cheirosa, tão gostosa. Nossa, gente, tá muito legal. E se tivesse o tomate, ia ficar bem coloridinho. Eu não vou pôr pimentão, porque eu só tenho o verde. Se não, eu colocaria um pimentãozinho aqui. Ó. Acho que deu a liga. Eu não vou precisar nem pôr mais, ó. Só o fermento agora. Vou dar uma limpada aqui na colher assim. Ainda sobrou um pouquinho. Pega, porque azeite é azeite. E aí, quer experimentar um pouquinho pra ver se tá bom de sal? Vê. Você tem que pegar um pouquinho. Pega seu peito de peru, né? O peito de peru é salgado. Ah, mas o Ian é engraçadinho, vai. Pega seu peito de peru. Tá bom. Peito de peru é salgado. Eu vou de primeira sal. Ah, repolho. Vocês viram, gente? Ah, mas o Ian não é muito sem vergonha. Não. Agora eu vou pôr o fermento. Não foi o fermento, lembra? Uhum. Ó. O Ian é muito, viu, gente? Adorei, meu. Ficou bom de sal? Ficou. Prova agora, gente, pra ver se tá bom, porque ele põe de pouco, porque o importante é melhor faltar do que sobrar. Forno, deixem já pré-aquecidos. Uhum. Aí vocês vão assar até dourar, gente, 180 graus. É igual o bolo. Espetou, saiu limpinho, tá pronto. Agora vamos pôr na forma. Não, reparem na minha tigela rachadinha, que eu preciso comprar uma. É que todas as vezes que eu saio, eu vou na loja lá do doce, eu esqueço. Eu nem sei se lá tem também tigela. É que essas daqui é do gás, sabe? Quando você comprava gás, você ganhava um mato. Aí agora eles tão diminuindo e só tão mandando potinho. A crise. Até a crise diminuiu, né? Mas bacia, agora é potinho. Ah, agora é potinho. Antes era bacia, balde, agora é potinho, né, gente? Ó, agora eu vou colocar aqui. Pegando aí câmera. Sim. Ó a câmera. Gente, daqui a criança nem sabe o que é repolho e come, porque é uma delícia. Fica muito gostosa. Eu já fiz lá no outro canal. E um beijo pra Marcela, Belinha, que eu adoro ela, as meninas lá, a Cindy Amel. A Cindy Amel. Essa receitinha aqui foi quando ela ensinou lá num dos vlogs dela. Nossa, quando eu vi... Há muito tempo. Faz tempo, gente. Eu nem sei se ela ainda tem essa receita no canal dela também lá no vlog. Eu acho que sim. Ó, limpando bem, ó. E agora é só espalhar. Ah, gente, a forma é untada com farinha, tá? É, eu untei com óleo e farinha. Não precisa se preocupar, gente, a forma, assim, porque ela não transborda não, tá? É, não, nesse caso ela não cresce não, tá? Ela cresce um pouco, né? Mas ela não transborda não, não se preocupe. Ai, que maravilha. Pronto, agora vai pro meu... Acho que eu vou fazer uma coisa nessa daqui. O que você vai fazer? Hum, eu gostei da ideia. Pera aí. Mas é uma coisa que não tem na receita, só deixa eu levar a minha mão. Mas eu vou pôr um pouquinho, vamos ver se eu adivinho. Eu já sei. Como, seu mês além? Não precisa, que eu goste. Eu vou pôr um pouquinho de queijo, pra formar uma casquinha em cima. Tá, ó. Hum. Ó. Hum. Minha mãe, eu tava falando com a minha mãe, gente, ela disse que ela conhece essa receita. E quando ela viu essa receita, ela viu como empadinha. Então, quem quiser fazer em forminha de empada... Pode fazer. Pode fazer. A Marcela fez torta, eu tô seguindo que nem ela fez e eu fiz no canal 1. Pronto, minha gente, agora vai pro forno e depois eu volto. Até já. Gente, ó, acabou de sair, tá vendo? Ela dá uma leve douradinha. Você espetou, saiu limpinho, já tá pronto. Eu vou tentar cortar um pedacinho aqui pro Ian provar e tá um cheiro, gente, ó. Ó, 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 ó. Hum, eu vou cortar um pedacinho e já vem. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, olha como ficou. Ai, gente, ó. Ó, 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 ela fica úmida. Aqueles pedacinhos é do peito de pirulé, hein? Olha isso aqui, ó. É... Eu adoro essa parte. Essa maldade vai... Ah, o Ian cortou o cabelo, pra quem não reparou. Não, ele tomou banho, secou e encolheu. Essa piada é horrível. É péssima. Senão a cabeça cresceu. É. Essa maldade vai pra Marcela Belinha e pras meninas. Ó. A Cíndia, ó. A dona Nilda. É, dona Nilda. Dona Nilda sempre de plantão nos vídeos, incrível. Todos os seguidores, né? Muita gente fala que cai por causa deles também. Marcela Belinha, a Cíndia, o meu, pro marido dela. É. E os peludinhos dela, ó. Gente, eu não posso nem falar, porque eu já fiz essa torta, já comi, é uma delícia. Criançada come aí que nem sabe. Vocês não tem noção, gente. Fica gostosa, porque ela fica úmida. Nossa, é muito bom. E esse queijinho em cima que a Débora colocou, ó. É, fica gostoso, dá um toque, né? Hum. Ó, vou tentar mostrar pra vocês verem, ó. Ó, fica úmido, gente. Fica uma delícia. Amiga, muito obrigada mais uma vez por essa receita. Eu já tinha feito ela. Nossa, gente, que delícia. Mas ela é muito gostosa. Eu tinha que trazer aqui, porque ela é maravilhosa. Hum, hum. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam pra família. Se gostou, dá joinha. Dá joinha, dá joinha. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Chama os amigos pro canal. E até a nossa próxima. Agora eu vou jantar, porque eu tô com fome. Nossa, eu vou jantar também no manhã de fome, tá? Então, tá? Beijinhos. Até já. Até já, não. É tchau, Ian. Não, tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. 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 Virou os teletomis. Teletomis. Lala. Pink. Sei lá o nome. Pink, wink. Sei lá o nome dos outros. Então. Beijinho. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri